Fala galera, eu sou o Filipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal 20CG Hoje a gente vai analisar o último aí Fala galera, eu sou o Filipe Araújo, seja muito bem-vindo ao canal 20CG Hoje a gente vai analisar aí o último baralho de batalha deluxe A gente já falou do Chinpau, do Chincaton, do Coquavo Que agora a gente vai fechar com o do Miao Escarada Então, pra quem tá chegando aqui agora, como que vai funcionar? A gente vai tá avaliando custo-benefício, o valor das cartas reprintadas E o quão competitivo é esse baralho pra você chegar numa liguinha na sua cidade e competir com ele E também vou tá falando como que você pode atualizar esse baralho Beleza? Então vem comigo depois da vinheta Bom galera, pra você que tá chegando aí agora Seja muito bem-vindo, assista o vídeo Se gostar, deixa seu like, se inscreve no canal Que você ajuda demais a gente a crescer E aqui tem vídeo novo de Pokémon do CG de segunda a sexta-feira Você que já tá aí com a gente, não precisa nem falar, né? Tá escudendo um like, é de graça e você me ajuda demais Então sem mais delongas, vamos abrir aqui este produto Vamos tirar tudo que vem aqui e a gente vai comentar sobre as coisas, né? Tem mais alguma coisa aqui? Tem Bom, sempre ela Isso aqui ó, lixo Lixo reciclável pra não estragar o planeta Mas lixo, isso aqui não serve de nada Vai estragar suas cartas Isso aqui também não vou comentar mais Já falamos várias vezes isso aqui Desses papeizinhos aí que não servem de nada Vamos ver a moeda Caraca, que linda essa moeda do Mioscarada, cara E eu joguei com o Mioscarada, né? No Pokémon Scarlet and Violet Ele foi meu inicial, ó Muito bonita essa moeda Muito legal Muito bonita mesmo, assim Códigozinho pra resgatar E já falei também mil vezes isso aqui Legal, usa Assim que tiver oportunidade Faz um upgrade pros dados da ETB Vamos direto então pro baralho aqui Que é o que a gente quer ver, né? Vamos ver o que que vem nessa lista aqui O quão boa ela é O quão ruim ela é Então vamos lá, galera Começando aqui, ó Pela nossa garotona aqui, ó Mioscarada EX Pokémon bem interessante É um Pokémon off meta Bem forte, tá? Inclusive vocês viram aí, né? O vídeo que eu soltei ontem Mostrando o baralho da Mioscarada Cara, muito forte Dá pra competir legal com isso aqui Pelo menos assim Competir numa lojinha, né? Você não vai querer competir no regional Aí é too much Alakazam Radiante Peça fundamental Pra esse baralho funcionar Muito legal eles terem inserido Alakazam Radiante aqui, ó Bem bacana Floragato bom, ó O de 30 de dano É o que a gente tá usando no deck mesmo Vem um só Se bem que acho que a gente tá usando dois Não lembro mais da lista de cabeça Mas a gente vai falar dela no final Os Esprigatitos aí Do Banho de Sol de 60, né? Ah não, vem mais um Floragato, ó Tá certo Beleza Então mesmo que a gente esteja usando dois Vem os dois aqui Que eles vieram fora de ordem E 3 Esprigatitos Muito bom isso daqui Ah, e agora começaram a inventar, né? Gossiflor e Aldegós Cara Isso aqui, essa Aldegós Ela era importante Quando a gente não tinha o recipiente terrestre Né? No meta Inclusive quando esse baralho foi lançado lá nos Estados Unidos Realmente não tinha recipiente terrestre Mas agora que a gente tem o recipiente terrestre Não faz sentido a gente ter essa Aldegós, né? Ela infelizmente não vê mais jogo, né? Não faz sentido Duas cordas de fuga Excelente Carta Brejo de Gapjó também Bom, bom estádio, né? Apesar de a gente não ter usado ele Na nossa primeira lista do Mioscarada A gente tava usando ele Se eu não me engano Cara, é um estágio De nicho Mas você pode jogar com isso aqui sim Tem decks que vão querer jogar com isso aqui sim É Clara Bacana Duas claras ali Infelizmente vai sair na rotação Então tem que ficar atento a isso, ó Marca de regulamentação é Tudo que for marca de regulamentação é Vai rodar na rotação Tem vídeo aqui no canal falando da rotação também Então assiste lá que tá bem completo Pra você não ter dúvidas, né? É Dance Parce aqui, cara Isso aqui não faz nada, né? Tipo Isso aqui é muito fraco É meio que pra substituir um Battle VIP Pass Mas enfim Não faz sentido Recuperação superior Recuperação de energia Ok Poderia ser superior Mas Aqui no deck do Mioscarada É até legal A gente joga com uma Recuperação de energia É de fato uma carta boa É Duas ordens de chefia Muito bom Carta legal Que a gente não viu ali no baralho do Quaco Aval Por qualquer motivo, né? Acho que eles se recusam a colocar muitos Apoiadores bons, sabe? Poderia de ter botado ali junto com as ilhas Jax também Bacana Bola de linha aqui Só vieram 3 E veio uma Grande Bola Aí não, né? Aí podia ter vindo 4 aqui Porque Grande Bola Não nos interessa, né? Não é uma carta que só vai ver jogo ali Acho que em deck de Lugia, né? Mas enfim Não é uma carta que tá vendo jogo não Vou botar mais pra cá Pesquisa de professores Aqui veio 4, né? O deck do Quaco Aval Veio 3 Então assim Dá pra entender muitos padrões, né? Mas beleza 4 é excelente 4 Ultra Bola também Ok Eu acho que eu preferia as 4 Nest Ball Bola de ninho, né? E de repente 3 Ultra Ball Mas beleza Também vê jogo Isso aqui é muito ruim Jovem E o resto é Energia Então vamos ver agora, galera Das cartas que vieram aqui O que você consegue aproveitar Tanto pro baralho do Mioscarada Quanto pra outros baralhos competitivos, né? Bom Vamos começar então Você vai aproveitar Ultra Bola 4 Ultra Bola Muito bom Você vai aproveitar As pesquisas de professor Também Muito bom Você vai jogar com isso aqui Praticamente todo o baralho Bola do ninho Como eu já falei, cara Isso aqui entra praticamente Em 100% dos baralhos Então é uma coisa que você vai ter ali Pro resto da vida Sempre reprintado também Então é bem importante você ter Jax também É uma carta legal de ter Apesar de ser um pouco mais nichado É uma carta bacana Ordem da chefia Você também vai jogar em quase 100% dos baralhos Vai levar pelo menos 1 Ordem da chefia O pessoal tá jogando entre 1 e 3, né? Então com 2 aqui Você tá no meio do caminho Tá ótimo Bom demais, né? Porque geralmente tá usando 2 boys E 1 pegador contra ataque Então, cara Tá muito bom Isso aqui você vai até usar No deck do Minha Ascarada mesmo Legal Bacana É... Clara Bacana também Uma carta boa Infelizmente sai na rotação Mas assim Você não vai jogar tanto No deck do Minha Ascarada Isso aqui é mais pro Sable Zard, né? O Brejo de Gapjó Brejo de Gapjó Você pode jogar com ele No deck do Minha Ascarada Vai te ajudar ali A distribuir dano Vai ajudar o Minha Ascarada A dar um pouco mais de dano Eu gosto dessa carta aqui Acho que se você não tiver Outros estágios Como o Artazon, né? O Artazon ele vai te dar Uma consistência maior ali Pra você botar Pokémon no campo Mas é super possível Você jogar com um Brejo aqui, tá? Corda de Fuga 2 Muito bom também Legal Os Esprigatitos você vai jogar com 4 mesmo Apesar da gente gostar de variar ali os Esprigatitos Pegar um daqui e um de lá Você pode começar com esses 4 aqui sem problema Depois você faz a atualização Flora Gato também Flora Gato também é bacana Você vai jogar com 2 Legal 1x2, né? Alakazan Radiante Muito forte, né? Não joga apenas nesses decks Ele joga também Alguns decks de Hurt Full ali Então, tipo, cara É uma carta que tem utilidade Fora daqui E o Meus Carada, né? Você vai estar montando o baralho dele Que você vai usar Então, com isso, galera Você vai estar aproveitando 35 cartas, né? De um baralho de 60 Muito alto, né? Uma conta muito alta aí Realmente legal aí Vai estar aproveitando mais da metade das cartas, né? Agora a gente vai estar vendo aqui Quais cartas tem valor acima de 5 reais Por que 5 reais? Porque, cara Começa já ser um valor relevante Pra você gastar ali numa carta, né? Então, tudo que for acima de 5 reais aqui Vale a pena O reprint, né? Que a gente teve aqui Bom, galera Assim como no deck do Quackwavel, né? De 5 reais a gente tem aqui o Meus Carada Se eu não me engano Está com volta de 15 reais cada um Então, aqui a gente já teve 30 reais, ó É um produto Estamos falando aqui Num produto de 90 reais, né? De 90, 100 reais Então, aqui já tem 30 E o Alakazam Radiante também aí Que está por volta de 15 reais Então, só aqui você já tem 45 reais Só que você já tem metade Aí do custo desse produto, né? O que parece muito bom Mas quando a gente soma o valor Dessas outras cartas que vieram aqui Dificilmente a gente vai conseguir bater 45 reais Então, é um produto que você ainda toma um prejuízo Vamos supor que todas essas outras cartas juntas aqui Vai dar uns 25 reais Então, a gente vai estar falando ali de 45 com 25, 70 reais Você ainda vai estar tomando um prejuízo de 20 reais, né? Então, do ponto de vista aí de financeiro, né? Tanto de quantidade de reprint de cartas Quanto custo-benefício Ficou um pouco abaixo, né? Vamos falar agora do valor competitivo, galera Esse deck aqui É um deck que você consegue chegar na sua liguinha lá de loja E competir Cara, não Se fosse antes do lançamento de Fenda Paradoxal Ele até estava um pouquinho mais próximo Mas você não tem os Harry Kings aqui Né? Essa tecnologia aqui da Eldegoss, né? Que ele traz aqui Cara, é uma tecnologia já bem antiga Ele não tem 4 bola de ninho Então, cara Você vai ter um pouco de dificuldade ali Ele não tem energia dupla em color Que faz uma baita diferença pra você atacar Então, ele falta algumas peças essenciais, né? Pra você competir com esse baralho, tá? E é isso que a gente vai falar agora Quais upgrades eu faria aqui Pra você jogar competitivamente ali com esse baralho A primeira coisa que você vai estar aproveitando São os 4 esprigatitos, né? Você não precisa fazer a troca pra esses esprigatitos específicos No primeiro momento Você pode jogar com os que vêm no baralho Você também vai aproveitar um dos Floragato E dois dos Miels Carada Você também vai estar aproveitando o Alakazan Radiante As duas Ordens da Chefia Três Bolas do Ninho As três Ultra Ball Você pode usar a Corda de Fuga No lugar da Substituição também Se você não quiser fazer esse investimento E você pode usar a Clara No lugar da Super Vara tranquilamente A Recuperação de Energia você também vai usar E se você quiser usar o Brejo No lugar dos Artazon E de 1TM de Evolução Você também pode estar fazendo a Substituição Tranquilo que seu deck não vai ficar prejudicado E aí pra você fechar o restante do baralho Você vai estar gastando aproximadamente R$131 E eu tenho que te fazer um alerta Se você for montar esse baralho Fique sabendo que o Medicham V Vai sair na rotação Que acontece agora em Abril Então se você não sabe o que é rotação Eu vou deixar esse vídeo aqui pra você se informar Bora pro nosso veredito final Custo-benefício Como eu falei Você acaba tomando um pouco de prejuízo Comprar esse baralho Então é uma nota 4 O valor competitivo também Ele tem uma nota 4 também Você aproveita muita coisa do que vem Mas você ainda tem que investir uma boa grana Pra tornar esse baralho competitivo E o valor dos reprints Fica exclusivamente ali a critério do Miau Escarada E do Alakazan Radiante Então nada mais justo que uma nota 2 Finalizando no total Uma nota 3 Por fim, eu te convido a me assistir jogando com esse baralho Até pra ver se é um estilo de jogo que você gosta Então deixa seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou!